Nós temos aqui essa TV Philips, é 14, 31, 31. Ela chegou aqui, é, numa sensação de bar, não dá sinal de nada. Vai ligar, ela não liga, fica apagada a tela, não tem sinal de fonte, nada, nada. Então vou abrir essa televisão e aí vamos ver o que está acontecendo. Passa aí, vou mostrar para vocês o que está acontecendo com essa televisão. Essa aqui, esse modelo da Philips. A etiqueta dela já está meio apagada, mas nós vamos verificar o que acontece com essa TV. Bom, aqui está a televisão desmontada. Tirei a placa do local. Aí foi feito os testes. Os testes nós testamos aqui na parte de fonte. Testei na parte horizontal, vertical e achei alguns defeitos. Então, os defeitos que eu encontrei foram os seguintes. Tinha esse capacitor. Um capacitor que fica aqui ao lado do playback. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É esse capacitor. Eu vou chegar à câmera, dar um zoom aqui para que vocês possam ver. Qual foi o capacitor que estava com defeito. Dá um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Deixa eu chegar à câmera aqui. Aqui está. É esse capacitor aqui. Esse capacitor. Esse capacitor. Esse capacitor, ele estava com a solda, solda fria. A solda estava solta, esse capacitor. Esse capacitor, ele fica na posição 24, 24, 60 da placa, ao lado aqui do playback. Então, foi refeita a solda desse capacitor. Aí, o que aconteceu? Ela acendeu a tela, mas ficava com linhas de retraso. Aí, quando eu ia fazer uma regulagem no screen aqui do playback, então, o que acontecia? A televisão desligava. Aí, fui fazendo pesquisa, pesquisando, e cheguei aqui na parte da vertical dessa TV. Então, eu encontrei aqui, deixa eu posicionar aqui a tapa. Aí, fez aqui a regulagem aqui no playback, no screen, no foco. Aí, ela desligava. Aí, eu encontrei dois capacitores com problema. Aqui na parte da vertical também. Então, isso que acontecia. Deixa eu pegar a câmera. Mostrar para vocês aonde estava. Então, conforme eu falei, esse capacitor de cerâmica, esse capacitor aqui, que fica na posição 24, 60, então, foi ressoldado. Aí, ela ligou normal. Aí, quando eu ia regular aqui o screen e foco, a televisão desligava. Aí, eu fui pesquisando, encontrei esses dois capacitores com problema. Que é esse daqui e esse capacitor. que ele fica na posição... Na posição... Um fica na posição 24 e 46. É 24 e 46 da placa. E o outro fica na posição 24, 24 e 45. Esse aqui... Esse aqui... Fica na posição da placa 24 e 46. Não sei se vai dar para pegar aqui para vocês verem. É, ó. Aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. 24... 24 e 46. Esse é esse capacitor. Aí, troquei esse capacitor e foi trocado esse daqui. Aqui. Que fica também na posição 24 e 65. Então, trocando esse capacitor e esse capacitor ela voltou a funcionar normal. Então, eu vou fechar a televisão e vou ligar para que vocês vejam como que a televisão ficou. Aqui. Bem, aí está a TV. Depois de fechada, eu vou ligar para que possamos ver como foi que ela ficou. Aqui. Eu liguei. Aí, pronto. A TV está pronta para entregar para o cliente. Então, é isso aí. Era o defeito que foi apresentado nessa Philips. Foi trocada, foi ressoldado aquele capacitor que estava solto a solda. Trocados os dois capacitores que foi explicado para vocês e está aí a TV funcionando. Então, é isso aí que eu tenho a mostrar para vocês. E até breve, até o próximo vídeo e até lá. Tchau.